Música Boa ideia 2024, um grande sucesso! Este ano várias novidades, inclusive a mega estrutura de Luiz Baronese aqui no rodeio. Luiz, uma estrutura fenomenal de uma festa que fica na história como a melhor da cidade. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui novamente. Ideia, pelo primeiro ano da empresa aqui na Exposta Agropecuária de Edeia, na Exposta Edeia, nos convidaram a fazer um projeto inovador. Está aí um projeto inovador que a ideia nunca viu, uma montagem moderna, detalhes novos. A empresa proporciona hoje aos seus contratantes. Qual que é a avaliação sua da festa? Festa muito boa, uma festa muito boa, o número de camarotes enormes vendidos só para o rodeio, sem show, sem nada. Aqui o rodeio é separado dos shows e o número de camarote me assustou, o tanto de camarote vendido para o rodeio. Qual que é a mensagem do prefeito Baguio, Neto, Mariana, a Raik e toda a comissão organizadora? Ah, esse pessoal está de parabéns, eles lutaram muito, trabalharam demais, mas o resultado está aí, o povo agradando a festa e eles estão de parabéns. O Parque Exposição aqui é muito bonito, muito bem cuidado, detalhes de flores, eu estive hoje andando dentro do Parque Exposição hoje, detalhes assim de flores, coisas que fazem o diferencial dentro do Parque Exposição, uma festa muito bem planejada, muito bem organizada. Parque Exposição Parque Exposição Parque Exposição Parque Exposição